E aí galera, eu sou o Alex Fava E eu sou o Rodrigo E nós somos os... Irmãos Fava Salve galera, mais um programa Irmãos Fava começando pra vocês E hoje nós vamos fazer... Nossa mano, eu tô muito louco, olha aí, eu tô muito louco hoje Ô louco, olha aí, ô louco, olha aí Ô louco, meu! E aí galera, mais um quadro Irmãos Fava começando pra vocês Tudo suave aí com vocês? Beleza! Então gente, como a gente tinha falado pra vocês no programa anterior A gente quer que vocês sempre estiverem participando com a gente Pra isso a gente fez mais uma enquete Qual que era essa enquete? Digam As melhores músicas do Carnaval Ou da Copa do Mundo E adivinha qual ganhou? Carnaval pra vocês O que ganhou foi Copa do Mundo Então bora conferir Top 7 Copa do Mundo agora, é nóis! Valeu! Na sétima posição de hoje Nós temos a música Colors Que começou inicialmente com uma versão só do Jason Derulo E depois ela ganhou uma versão com o Maluma O colombiano Maluma Por que que depois ganhou uma versão com o Maluma? Você sabe me dizer, Digam? Não sei Deve ser porque ele é muito bonito, né? Ah, eu também acho, cara Nossa, vamos lá Sensacional, moleque Então sétima posição ficou com o Colors, Digam? Só isso mesmo? Porque em 2018 não tem muito o que falar da música A música ainda está em crescente, certo? Ela está muito boa Mais de 30 milhões de acessos, é isso? Mais de 38 já Mais de 38 milhões de acessos Sucesso! Caraca, é nóis, hein? Maluma, baby Maluma, baby Sétima posição Jason Derulo e Maluma A música Colors É isso aí Hands off for your colors Então pro sexto lugar Ficou com a música de um alemão Foi pra Copa da Alemanha Que eu também não sei muito o nome O nome é bem estranho É Herbert Grunmeier Sít da Sir Was Dret Eu não sei nem se é assim Se fala Eu não entendi o que ele falou Mas essa música ainda não fez muito sucesso Nem da Alemanha Que foi o país de origem O alemão pra Copa da Alemanha Marmelada isso aí É Ninguém conhece a música? É É, a música tem só um milhão de acessos no YouTube Que é bem pouco pra uma música da Copa do Mundo Porque a bandeira caiu, cara É Culpa desse cara Olha, embora o Brasil na Copa, mano Culpa da Diana, hein, mano Olha a Zica, velho Então eu fiquei aí com um pouco da música Vai ficar no celular na quinta posição, é isso mesmo? Vou Quinta posição de hoje para a música We Are One É que é uma parceria da Cláudia Leite com o rapper Peach Bull e a cantora Jennifer Lopes A música chegou a bater primeiro lugar em três países do mundo E fez muito sucesso em vários outros países O que aconteceu aqui no Brasil É que essa música foi gravada pra Copa do Mundo aqui no Brasil E um fato que marcou muito É que o povo do Brasil começou a reclamar dessa música Porque a música foi gravada com a Jennifer Lopes e o Peach Bull Até aí tudo bem Só que a música não tinha muitos elementos de música brasileira, né, digamos E o povo falou assim Pô, a música tá sendo feita pra Copa do Brasil E não tem nada de brasilidade na música Então tá ficando meio esquisito, né? É E Brasil E aí o que eles fizeram pra dar uma melhorada nisso? Eles fizeram um remix do Holodun, certo, Digo? Aham E aí o povo do brasileiro começou a gostar mais da música E a música hoje aponta com mais 630 milhões de acessos no YouTube Então o nosso quinto lugar ficou com a música We Are One A parceria da Cláudia Leite com o Peach Bull e Jennifer Lopes E essa bandeira não cai mais não, mas ajuda aí, ô Brasil É isso aí Em quarto lugar a gente tem o Rick Martin Com a sua música La Copa de la Vida Que é de 1998 Foi um dos maiores sucessos também da Copa do Mundo Chegou a bater primeiro lugar em 7 países O que é coisa pra cacete O Rick Martin já tava com muita fama já antes Por causa daquela música Living La Vida Louca Então só foi sambando com a música Essa é aquela Quem é mais velho com certeza se lembra dessa música Que fez muito sucesso Então fiquem aí com o Rick No nosso terceiro lugar Ficou a música La 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 Que é a parceria da cantora Shakira Com o nosso querido Carlinhos Brown Azaio 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 Eu já não lembro mais o que ia falar Não, lembro assim A música La 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 fez tanto sucesso na Copa de 2014 Que atualmente ela tem quase 1 bilhão de acessos no YouTube A música ficou marcada por ter Uma batida bem envolvente E o clipe conta com a participação de Neymar, Messi e vários outros jogadores A música ainda chegou a bater primeiro lugar em 4 países Digam, tá bom? Você quer mais? Quero mais Chama a nós pro clipe então, né? Terceiro lugar pra música La 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 Parceria de Shakira, Carlinhos Brown e Azaio de novo pra vocês É nóis Terceiro lugar, gravando Então, pro segundo lugar A música que... E pro segundo lugar Ficou a música Waving Flag do Kanan Que é um rapper somali-canadense Que foi da Copa de 2010 Tenho certeza que todo mundo se lembra A música bombou muito no mundo inteiro E quem não se lembra disso? Aí coloca a música Ele tá jura que é hiperprodução, Mauro E quem não se lembra disso Pá E já corta pra música Primeiro lugar do nosso top 7 Top 7? Nosso top 7 copas do mundo Ficou com a música, obviamente Que ia ficar com a música da Shakira Qual que é a música, Digão? Waka waka It is Happy Lama Saka Bila Bista For Africa Bita 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 É óbviamente que ia ficar com essa música Que é a música mais foda de todas as copas do mundo Eu amo essa música Foi a música de maior sucesso Né não, Digão? Aham Quanto por isso? Aí Você não acha que foi? Lógico que foi Fala aí, Digão A música ficou em primeiro lugar Em 14 países Além de ter bombado em quase todo o mundo Primeiro lugar do nosso top 7 copas do mundo Waka waka com Shakira Shakira Espero que vocês tenham gostado Deixem sugestões de mais assuntos Que a gente possa falar pra vocês E é isso aí É nóis Valeu